Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu vou pegar lá no... Ó, tem um Patriot Stretch Feltzer Ações de Tarriscada Tem um Hamilton Búfalo Sentinel Inferno Scamper Admiral Só carro Bom, pelo menos a maioria deles é easy de pegar, né? Vamos pegar aquela moto ali Vou pro aeroporto e vou pular de paraquedas lá numa missão, mano Deve ficar muito mais fácil do que ir de carro, né? Vai demorar um século pra gente chegar lá Na próxima missão, beleza? Vamos lá, então Chegamos aqui no Cassino Calígulas Vamos pular aqui de paraquedas Oh, CJ! Ah Apertei bolinha, velho Não foi Chegamos aqui com duas estrelas mesmo, velho Será que vai dar merda com segurança? Ei, pula de foda do meu caminho Ai, pula de foda do meu caminho Ai, ai, nossa Acho que morreu a polícia Não se foda isso! Estou pensando na pressão de sangue. Sim, incrível. Bem, bem, bem. O que temos aqui? Aqui está o seu sándwich. Quem é essa coisa bonita? Eu não normalmente faço esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto dessa garota. Qual é o seu nome, garoto? Maria. E o serviço? Isso não é incluído. Ei, a mulher, você fat... Você ouviu o chão. Vamos lá. Você está brincando? Até mais tarde, pessoal. E quem é essa garota? Meu nome é Carl Johnson, senhor. Antes de trabalhar com o Sr. Rosenberg, eu tive a pleasure de fazer um negócio com seu son, Joey, em Liberty City. Você conhece meu Joey? Eu gosto disso. Então, cara, o que eu posso fazer para você? Bem, cara, para mim, eu vou matar. Oh! Um-am-am-armin. Um-am-am-am-am-am. Um-am-am-am-am-am. Total-am-am-am-am-am-am. Você sabe que os Firellis estão enviando uma crew para me atingir. O seu avião vai em breve. Travendo como uma corretora. Eu ia enviar alguns dos garotos para um pequeno comitão. Mas talvez você possa cuidar disso. Obrigado, senhor. Eu te garanto. Você não vai me enxergar isso. Ah! Ah! Diga onde você está, Rosenberg. Eu não quero você ter perdido. Uou! Essa foi boa, velho. Não precisa estar comigo ainda, velho. Isso é louco. Oh, louco. Motão. Motão da peca. Vamos lá, então. Pegar o avião dos Forellis aí. O cara tornou um avião, mano. A gente tem que pegar um outro avião e passar por cima deles. Se eu não me engano é isso. Isso, metendo bala, velho. Violência. Deixa em par, Polis. Eu vou te matar, velho. Eu vou descer. Eu vou te matar. Vai ver quando eu descer, seu otário. Um é do reason. ... O CoralNews, um constantemente pouco de cabeça, Os cachorro latindo é orçada, né velho. Boa, vamos lá. Pegamos um avião aqui. Deixar um pouquinho, pelo longo do jogo. Meio alto. Pra escutar o som ambiente daqui. Vamos lá. Chegando lá no avião Eu volto, beleza? Vem, galera Cadê lá, avião? Jatão da pega Então, vamos lá Cadê ele? Vou ter que passar por cima dele, né? Vamos lá, então Como é que ele passa devagar? Se eu estivesse usando a velocidade máxima, eu nunca proponçaria ele, velho Jato, pô Essas cenas mais mentiras do jogo Uma das cenas mais Nossa, nada a ver, velho Beleza Vem, cara, certo Sem roupa de voar E tal Vem, cara, certo O bagulho Mas beleza Vamos matar os caras aqui agora, né, velho Ei, o que está acontecendo? F*** Eu não acredito que ele está chegando aqui, quem se importa? Vem, cara Ele não morre, não, velho Carrega esse dia Nossa, minha mira está ruim hoje, hein, velho Eu não vou abaixo sem uma luta Ô Pegar o avião agora, CJ Vamos assumir o comando desse bagulho aí Pedir meu colete no tiro, mano Minha mira está bem ruim, né O PS2 aqui Ah, beleza Você não vai usar a mira manual mesmo? Antes do jogo? Boa, manho Missão não está cedo Agora vamos ir para o aeroporto E quando chegar lá eu volto, beleza? Dez horas chegando aqui já Vou pousar Com toda a leveza Minha nossa Sou muito piloto, mano Você não está ligado Está aí Certinho Respect mais 15 mil E isso, hein Muito dinheiro, mano Você não está ligado E deu para recuperar o dinheiro Que eu perdi lá na Munation, né Bom, agora vamos me jogar de paraquedas aqui Sabendo que vai dar certo Porque... Outra vez não deu muito certo, não, né Então vamos lá Vamos ver se agora eu vou fazer Um sucesso aqui Agora foi O avião caindo lá vai explodir, mano Boa Se fosse no GTA V Eu podia liberar esse paraquedas aqui E abrir o outro, né Demorar um pouco para cair ainda Boa Agora vamos para a ligação Quem é? Carl Você conseguiu esse dossiê? Tempene Nossa O que você quer que eu faça com ele? Nós precisamos se encontrar em algum lugar quieto E cuidar de tudo Tem uma cidade de gostas Las Brujas No castelo de Devil Você sabe? Sim, eu vou encontrar Eu sei que você vai Eu vejo você lá Carl Bom, creio que agora nós vamos receber mais ligações, né Então vamos lá para Las Brujas, então Vamos encontrar o Tempene Nossa, eu vi dois da moto Essa moto é muito zica É... Encontrar os dois em Las Brujas, né Tempene e o Pulesk agora, mano A missão vai ser tensa, hein Comprar um coletezinho aqui E quando chegar lá eu volto E agora chegamos aqui em Nossa, o que é isso? Que é no Bob ali Nas Brujas Vamos fazer essa missão aqui com Pulesk e Tsempe, hein Meio dia Isso é louco Carl Hope we didn't keep you waiting, Holmes Nah, I was just chilling I bet you were At the dossier Hand it over Hey, everything cool now? I don't know, Carl Eddie? Our boy's done good You snitch, piece of shit You vital asshole You sold us out Time to dig, Carl You, take care of things Huh? Where are you going? To get drunk and get laid You got a problem with that? No, Frank, relax Yeah, no I'll see you back at the precinct And I'll see you In the next life Carl All right That's good That's deep enough for two Eddie Tampany's just using you He's using all of us You're the next one he's going to silence, man Shut the fuck up, scum And it's Officer Pulaski to you Fucking die The second half of us I'm going to hear you Keep my hand Oh, it's going to be Oh, I'm going to take this Oh, it's going to cut by I'll fire you It's going to be Don't have to It's going to be It's going to be A little bit You have to take it It's going to be A little bit Corrupto. Policial corrupto. Já não basta no Brasil. O cara tem que fazer corrupção aqui também. Vai retornar ou ficar embaixo? Tenpenny foi o que salvou a sua assa. Toda vez que eu queria chegar a minha filha, você pode manter a sua vida. Bom, agora é só pra mim e eu não tenho uma f*** de self-touch. Então, como é que você está fazendo? Eu sempre tenho uma coisa para ela. E aí, eu tenho grandes shots de ela em sua barriga. E aí, eu não tenho um idiota. Ele vai acabar tão rápido. Eu não tenho um idiota. Ele vai sair como um pro. Iriot. Eu sei você, Pulaski. Eu sei o que você está tentando fazer, e você não vai caçar dentro da minha cabeça. Eu não me enganou. É a melhor coisa que eu já fiz. Kyle, você deveria ter visto a sua mãe antes de ela estar cumprida. Ela era uma verdadeira mulher. A maioria das minhas frases estávamos. Não f*** de falar sobre minhas mães. Os garotos, você sabe, eles vão me ver. Você sabe, atingir a cabeça e se torcer a cabeça e se torcer a coisa. F*** você, Pulaski. F*** você. Tá rindo, né? Sou palhaço. Eu vou rir agora. Apenas a mão da minha mãe, é isso? Ah, o motoqueiro me rodou. Deu um daninho massa já no carro dele, velho. Eita f***. O cara acelerou agora. Boa. Vamos lá, mano. Ó, tu entrar aqui? Oi? Entra aí então, mano. Você vai morrer de qualquer jeito. Você só está planejando No lugar da sua morte. No... No... No prazo forte, hein? Ai, ai. Nossa, me fez entrar aqui, mano. Estou fumaciano já. É difícil, mano. Caraca. Caraca. Essa MG está complicado de... Como é que ele voltou pra cá? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos um pouquinho. Esse tár-esgotário já começa a... Explodir já. Ó. Estou maciando já. Boa. Boa. Morreu não? Boa. Agora morreu. Tchau, tchau, Puleski. Menuz um da Crest, otário. E aí, os demas do brinco, f***. E aí, o último pedido? Sim. Poder eu f*** sua irmã? Você é um a**hole até o fim. Pump, m****. Tchau. Pimba. Leve o teu carro ainda, f***. Não vou exportar agora não, porque eu sei de rumo a um búfalo. Fácil. Vou deixar quieto por enquanto. A gente tá aí, mais uma missão concluída. É... Vamos lá fazer mais uma, então, véi. Tá tempo? Cara, acho que eu vou fazer só esses dois mesmo, cara. Porque... Vai estar dando muito progresso agora, véi. Pra fazer isso daqui. Vai terminar muito cedo. Não quero que termine cedo, tá ligado? Mas que essa série seja... Já muito longa, eu não quero que termine agora, não. É bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito, mano. É um aviso. Amanhã eu quero todo mundo acordando cedo aí, porque... Nove horas da manhã vai estar saindo já. Primeiro episódio de... Mostra lá, vou ser três amanhã. Pra começar a Copa América, né? Como... Eu tenho o costume de trazer três episódios. Então... É... Vou trazer três episódios. Vira, cara. Não, esquece também. Vou trazer três episódios amanhã. Pera aí. Beleza, então próximo vídeo aí, Missão do Salvatore, beleza? Beleza? É... Quero todo mundo acordando cedo amanhã, porque... Como é a Copa América, eu costumo trazer três episódios no dia, né? Dos três jogos... Não, dos três vídeos aí. As três fases da Copa. É... Mas é só isso. Valeu, falou. Até amanhã. Cedinho. Como já disse, quero geral aí. Acordando cedo. Pra ver o Mostrilato. Nove horas da manhã, hein? Não esqueça. Um vai ser... Um vai ser nove horas, outro vai ser dois horas, e outro às oito da noite, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até mais, galera. Não percam, hein? O Mostrilato. É nóis. E aí Obrigado! 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 Se inscreva no canal.